O neguinho aqui de novo aí ó, carequinha de 15, show de bola aí ó, e ali tá enchendo outra careca ali ó, show de bola aí cara, ali se eu não me engano é uma careca de 22 aí ó, bonitinha aí, tamo aqui de novo aí ó, de 22 metros, show de bola, e a outra tá saindo ali ó Aí galera, tá saindo aí ó, vamos dar raio de sol aí ó, carequinha de 15, aí ó, tá nas guias Saindo aí ó, carequinha aí ó, raio de sol, careca de 15 metros, aí ó, tá nas guias Aí ó, tá saindo aí ó, carequinha de 15 aí ó, Dudu, raio de sol aí ó, que show aí rapaziada Saindo aí, na moralzinha ó, que show mano, um sapatinho ó, careca de 15 metros, foi Show de bola aí ó, careca de 15 aí, show de bola, saiu ó, louco na cabeça, mais um aí ó, representando Tá saindo aí, neguinho aí ó